Amigos O inimigo tenta ofuscar a minha luz Mas eu fiz um compromisso com Jesus De que me adianta eu passar pro outro lado Se já saí de lá porque fui decepcionado Ainda não cansei de ser um crente em Jesus Cristo Pois sei que no futuro eu serei recompensado Então não adianta me forçar a deixar a cruz Pois fiz um compromisso com Jesus Eu fiz um compromisso com Jesus Eu fiz um compromisso com Jesus O inimigo tenta ofuscar a minha luz Mas eu fiz um compromisso com Jesus A mim não interessa se alguém está mudando Só sei que estou dizendo o que Cristo está mandando Se algum colega canta pro pin-roll samba ao baião O problema é dele, o recado estou entregando Por isso é inútil sufocar a minha luz Eu fiz um compromisso com Jesus 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 Mas eu fiz um compromisso com Jesus Mas eu fiz um compromisso com Jesus Eu fiz um compromisso com Jesus Eu fiz um compromisso com Jesus Eu fiz um compromisso com Jesus